E hoje tem distribuição de cestas básicas em comunidades vulneráveis da Zona Sul da cidade de São Paulo. A ação é da organização não governamental G10 Favelas. Na pandemia, campos de futebol e quadras poliesportivas se tornaram pontos de distribuição de cestas básicas. Bom dia, bom dia. Pode seguir, gente. Arroz, feijão, uma lata de óleo. A ajuda até que chega, mas a carência é muito maior. Espero que dure pelo menos um mês ou 15 dias por aí. Logo cedo, os moradores de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, receberam a doação de alimentos. Além de Paraisópolis, Heliópolis e Vietnã também estão na lista. A meta é expandir a ação. As doações de hoje fazem parte da campanha Panelas Vazias. Em pouco mais de uma semana, cerca de 3 mil cestas básicas foram entregues. E nos próximos dias, outras 5 mil devem ajudar famílias que vivem em favelas de todo o país. Em Paraisópolis, os chamados presidentes de rua, que são responsáveis por cuidar e orientar grupos de moradores, acompanham o recebimento das doações e o cumprimento dos protocolos. O distanciamento, o uso de máscaras. A pandemia da Covid-19 agravou a carência e levou à pobreza milhares de pessoas que não têm a quem pedir ajuda. Campanhas de distribuição de alimentos e doações têm sido a única fonte de sobrevivência dessa população. É uma situação de calamidade em que as pessoas realmente estão precisando de ajuda. !